bom então como eu disse pessoal ajuda a gente aí ó se inscreve no canal compartilha comenta mostra que seu amigo posta nas redes sociais que vai estar ajudando bastante tranquilo e eu vou estar também pessoal disponibilizando aí ó o botão para vocês é do alguma coisa o botão valor em paypal quem quiser aí não vou forçar ninguém pessoal se você tá vendo que eu ajudei vocês pelo menos poderiam contribuir com algum valor qualquer continha um dois três cinco dez reais no paypal eu vou tá deixando aí o botão é só você seguir o e-mail a conta e tudo mais é bem simples vou estar deixando a descrição do vídeo então é isso aí galera falando por aqui fui valeu bom então pessoal os arquivos que eu vou estar usando aí ó são esses dois arquivos em um em ra eu vou estar deixando os dois na descrição do vídeo que o arquivo 1 é o do programa que é o rockback 2 não bem difícil é o rockback 2 e o rom tablet multilaser m7s que é o ronda m7s dual core os dois arquivos já estão extraídos como vocês estão vendo esse arquivo é a rom e o de cima uma pastinha é o programa que a gente vai usar o rocktip bom vamos executando ele ó rocktip rocktip novo depois executa o programa que o aplicativo que nós vamos usar pra fazer a configuração da rom com tablet tablet bom a interface dele é bem fácil bem simples lá em cima ali ó tem três pontinhos vocês vão selecionar a rom aquela rom que a gente acabou de baixar que tá aí um errado mas para que selecionar tem que extrair ela para ficar em arquivo em mg depois de extrair você seleciona a rom e agora pessoal tem que colocar o tablet em modo download como é que a gente faz isso vamos lá vocês vão com colocar o tablet desligado com o m7s dual core como vocês viram vocês vão pressionar o botão de volume mais e conectar o tablet o volume mais o local tava como acabei de dizer e esperar ele pipar quando ele der um bico no seu computador é porque ele foi reconhecido lá no programa do rocktip vou mostrar vocês agora que o tablet foi reconhecido vai ter um porém pessoal mas eu não vou dizer o porém agora ó como deu certo o meu aí você clica em upgrade que vai dar um remaster todo o aplicativo no programa vai começar a instalação da rom eu cortei o vídeo aí porque é um pouco complicado é um pouco demorado na verdade mas o procedimento é basicamente esse agora é só esperar a regulação da rom e depois esperar seu tablet ligar terminou aí como eu estava dizendo a vocês pessoal qual é o porém nisso tudo tipo se seu aparelho não ficar lá está renunciando o tal pode ver que saiu conectado ele está renunciando agora no momento o tablet é muito liso se o seu tablet não não foi reconhecido que você vai ter que fazer não vão aparecer a janelinha verde ali eu não conecto device num verde se não aparecer assim nem foi que ele não foi reconhecido aí possa ser que tem algum erro de ou no seu cabo ou então nosso nosso no seu usb do computador ou até no conector do seu tablet se estiver ok que pode acontecer você liga ele você liga o tablet conecta vai aparecer a janelinha rosa exatamente essa apareceu nele porque o tal está reiniciando por isso que ficou com a janelinha rosa caso aconteça isso vamos ficar janelinha rosa vocês vão ficar esse botão do lado aqui o suíte com o tablet ligado já conectado e o programa aberto aí vai entrar esse modo suíte que vai fazer com que ele entre no modo download e sozinho no modo para aceitar a rom então você clica em suíte ele vai dar reiniciar vai ficar desligado então vai aparecer a janelinha verde aqui quando isso acontecer claro só se ele não foi reconhecido aí vocês façam isso se reconhecer de primeira você só dá um start e deixar um rolar beleza foi claro galerinha então só fica só faz o procedimento do do suíte quando o tablet liga rosa se você botar de primeiro foi funcionar ele verde de boa tranqüilo depois só colocar no upgrade que vai fazer a instalação da rom e aí é f1 de boa tranqüilo geral é pessoal tutorial vai ficando por aqui é isso mesmo com a dúvida eu vou estar disponível vou estar ajudando vocês no comentário vou estar disponibilizando também os arquivos para dar ou nenhum errar desculpa é isso aí galera se inscreva no canal eu vou estar postando mais vídeos semanalmente aí ó se vocês quiserem alguma coisa algum tipo de vídeo botem nos comentários aí que eu vou fazer o possível para conseguir e é isso aí galerinha também eu vou botar deixando o link de download aí ó para todos os arquivos como eu disse bom então como eu disse pessoal ajuda a gente aí ó se inscreve no canal compartilha comenta mostra que seu amigo posta nas redes sociais que vai estar ajudando bastante tranquilo e eu vou estar também pessoal disponibilizando aí ó o botão para vocês é do alguma coisa o botão um valor em paypal quem quiser aí não vou forçar ninguém pessoal se você tá vendo que eu ajudei vocês pelo menos poderiam contribuir com algum valor qualquer continha um dois três cinco dez reais no paypal aí eu vou estar deixando aí o botão é só vocês inserir o e-mail a conta e tudo mais é bem simples vou estar deixando a descrição do vídeo então é isso aí galera falando por aqui fui valeu e aí